E a gente ainda, né, trazendo aqui os destaques internacionais, a gente fala agora sobre o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, que morreu ontem, aos 91 anos. A informação, né, foi confirmada pelo hospital em Moscou, onde ele estava internado. O líder soviético é lembrado por encerrar a Guerra Fria sem derramamento de sangue, mas também não conseguiu evitar o colapso da União Soviética. O Gorbachev foi o último presidente soviético, firmou acordos de redução de armas com os Estados Unidos, além de parcerias com potências ocidentais para remover a cortina de ferro, que dividia a Europa desde a Segunda Guerra Mundial e também para promover a reunificação da Alemanha. A gente tem até uma matéria completa, um pouco, né, detalhando mais sobre o perfil, sobre, né, o passado, quem foi, né, exatamente, né, visto, como ele foi visto perante o mundo, quem foi Mikhail Gorbachev no nosso portal da BMC News. Fica aqui também o convite para vocês acompanharem a reportagem completa lá, bmcnews.com.br.